O presidente Lula participou hoje no Rio de Janeiro do lançamento da primeira turma do curso de bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação. O IMPA-TEC é o primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, e é de graça. Alex Veras é do interior do Piauí e ganhou, no ano passado, uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Matemática é algo que eu gosto, é algo que eu gostaria de me aprofundar e começar a me aprofundar ainda mais por parte do IMPA é um privilégio enorme para mim. O estudante de 19 anos foi selecionado para a turma do IMPA-TEC, primeiro curso de graduação do IMPA. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que fica no Rio de Janeiro. O IMPA é uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Ministério da Educação. Com duração de quatro anos, o curso vai formar bacharéis em Matemática da Tecnologia e Inovação. A faculdade será financiada pelo governo federal, que vai investir este ano 18 milhões e 700 mil reais. Todo filho da pessoa mais humilde, da pessoa de classe média baixa, tem direito de ter oportunidade de chegar a uma universidade e ter um diploma de doutor. Educação não é privilégio para rico, educação é um direito de todos e educação não é gasto, é investimento e o Estado precisa assumir responsabilidade. O IMPA-TEC fica neste galpão aqui de 10 mil metros quadrados na região portuária do Rio, ao lado de empresas e startups de tecnologia. Para atrair estudantes de todo o Brasil, o Instituto vai oferecer alojamento para quem tem mais de 18 anos. Além disso, os estudantes vão receber uma bolsa de quase 1.800 reais por mês até o fim da graduação. Vai ser tempo integral a faculdade, toda, enquanto os apartamentos, a Prefeitura de Rio de Janeiro não concluir, vai concluir no ano que vem, vocês vão ficar hospedados num hotel aqui próximo. Vai ter uma bolsa do governo federal através do IMPA, enfim, só para vocês se dedicarem a seus grandes talentos e as grandes mentes da matemática do nosso Brasil. Serão 100 vagas por ano e o processo seletivo leva em conta a nota em matemática no Enem e o desempenho em cinco Olimpíadas do Conhecimento. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação lembrou que o novo curso de graduação em Matemática da Tecnologia e Inovação é de graça e que o objetivo também é projetar novos talentos na área. É bom também que se diga que é um curso gratuito, portanto ele é democrático. E ele vai projetar talentos e capacitar estudantes de forma efetiva na área de tecnologia e inovação.